Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para mais um vídeo de comida caseira, maravilhosa e muito fácil de fazer. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para estar recebendo todas as novidades que eu estiver postando. Então pessoal, bora para o vídeo! Ó pessoal, aqui tem 200 gramas de feijão, eu deixei de molho de um dia para o outro, agora eu vou escorrer essa água para tirar os gases, ó, isso aqui é os gases. E vou colocar para cozinhar, para me preparar uma farofinha simples de feijão. Ó gente, coloquei aqui na panela com dois dedos de água acima do feijão e uma folhinha de louro. Vou tampar, vou deixar cozinhar por 15 minutos. Ó, agora eu vou temperar a carne que eu vou fazer. Aqui tem um quilo de asinha de frango, eu limpei ela, dei uma lavadinha com vinagre e agora eu vou temperar. Vou adicionando 3 dentes de alho, um pouco de pimenta do reino a gosto, chimichurri a gosto, páprica defumada a gosto, vai dar cor e sabor. Agora eu vou adicionar uma colher de sopa de molho shoyu e vou adicionar também duas colheres de sopa de maionese. Um pouco de sal a gosto. Vou colocar mais um pouquinho de sal, porque eu vou colocar batata também. Agora é só mexer bem para misturar. Ó gente, terminei de misturar. Agora eu vou deixar marinando aqui no tempero, enquanto eu vou descascar a batata, a cenoura, que eu vou fazer tudo junto no forno. Ó, já terminei de descascar a batata, cenoura. Aqui tem uma cenoura cortada em cubos. E 5 mini batatinhas, aquelas batatinhas pequenininhas. Agora eu vou adicionar um pouquinho de chimichurri. Um pouco de azeite. E um pouquinho de sal a gosto, só um pouquinho. Agora é só mexer para misturar e colocar junto do frango na travessa. Ó, eu tô colocando aqui na travessa o frango. Agora eu vou colocar esse restante aqui da marinada. Gente, eu tô usando a zinha, mas pode ser meio frango. Agora eu vou adicionar a batata e a cenoura. Só colocar metade de um frango temperadinho. E aí, pessoal, eu vou colocar também cebola em cubos. Um pimentão cortadinho em cubos. E um tomate grande cortadinho também em cubos. Tudo grosseiramente, tá? Vou colocar tudo aqui, vou misturar. Dá uma misturada boa. Ó, meus amores, já terminei de misturar tudo. Coloquei aqui os ingredientes. Nessa travessa ela é um pouquinho meio alta. Agora eu vou cobrir com papel alumínio. Depois vai soltar água do frango. E vai cozinhar batata, cenoura. E vai ficar um molho delicioso. Ó, bem fechadinho. Agora eu vou levar no forno a 230 graus por meia hora, tá? E aí eu vou tirar o papel alumínio. Ó, gente, eu vou fazer o feijãozinho agora, farofinha. Coloquei aqui 100 gramas de bacon e uma perninha de linguiça calabresa da Fina. Vou deixar fritando aqui até dourar com a própria gordura do bacon, tá? Tá soltando o óleo do bacon e vai fritando. Não coloquei gordura nenhuma. Ó, já tá fritinho. Olha a gordura que soltou do bacon. Agora eu vou adicionar uma cebola picadinha. Minha cebola é pequena, tá? Eu compro aquele saquinho que vem várias cebolinha no saquinho. Então, dura bastante. Dois dentinhos de alho, que cebola, gente, tem que usar de vez. Não pode guardar a cebola. Então, por isso que eu compro da pequenininha. Agora eu tô colocando um pouquinho de pimenta do reino, a gosto. Vou deixar fritar um pouco. Ó, pessoal, já tá fritinho. Agora eu vou adicionar um pouco de páprica defumada. A páprica defumada, gente, é uma delícia. Além dela dar sabor de defumado na comida, ela dá cor também. Então, é muito gostoso. E cheiro verde a gosto. Bastante cheiro verde. E agora eu vou colocar o feijão. Meu feijão quase passou do ponto. O feijão tem que tá bem al dente pra fazer farofa de feijão, feijão tropeiro. Pra ele não desmanchar. Vou adicionar um pouquinho de sal a gosto. Aí agora eu vou colocar farinha de mandioca aos poucos. Que eu quero que ela fique bem úmida. Não quero que fique muito seca. Vou colocar aos poucos. E vou vendo como que vai ficar a meu gosto. Vou colocar só mais um pouquinho, tá bom? Ó, sobrou ainda dois dedos de farinha. Separei uma xícara e sobrou dois dedos ainda de farinha. Agora é só mexer bem pra misturar. Ó, pessoal, tá prontinho. Olha que delícia. Se vocês quiserem, pode colocar ovos também fritos ou cozidos. Tá prontinho. Ó, coloquei aqui 150 gramas de macarrão pra cozinhar. É espaguete. Coloquei sal na água, tá? E aí eu vou deixar cozinhar aqui de 5 a 6 minutos. Que eu vou temperar ele bem gostoso. Bem saboroso. Ó, pessoal, já se passou 30 minutos. Tirei o papel alumínio. Agora eu vou deixar aqui mais de 30 a 40 minutos. Assando sem o papel alumínio, tá? Ó, vou temperar o macarrão agora. Coloquei aqui um pouquinho de banha. Uma colherzinha de café rasa de banha. Vou adicionar 3 dentinhos de alho. Vou deixar dar uma douradinha pra soltar bastante sabor. Agora eu vou colocar uma cebola picadinha. Vou deixar dar uma douradinha na cebola e no alho. Ó, pessoal, já deu uma douradinha na cebola, no alho. Agora eu vou colocar um pouco de colorau a gosto. Uma colher de manteiga ou margarina. Sal a gosto. Ó, dá uma mexida. Agora eu vou adicionar, gente, um dedinho de água, tá? Só um pouquinho. Só pra dissolver mesmo o colorau com a cebola e com o alho. Ó, pessoal, já deu uma reduzida naquela água. Agora eu vou adicionar um pouquinho de cheiro verde, que eu separei. E vou colocar o macarrão. A manteiga, gente, ajuda o macarrão a ficar soltinho, brilhoso. Uma delícia. Ó, já terminei de misturar. Olha como que fica, ó. Soltinho, brilhoso e tá muito saboroso. Ó, pessoal, que delícia. Tá prontinho. Ó, tô fazendo um pouquinho de arroz também pra acompanhar. E vou deixar o link aqui embaixo do vídeo do arroz, tá? Com passo a passo, bem explicadinho. Ó, meus amores, resultado final. Olha esse frango, gente. Ficou mais 40 minutos depois que eu tirei o papel alumínio. Olha que delícia. Tem um molho embaixo maravilhoso. Olha o macarrão, a farofinha pra acompanhar e o arroz em branco. Olha que maravilha, gente. Delicioso. Se vocês gostaram, gente, deixa o like, tá? Pra mim saber que vocês gostaram desse almoço de hoje. Ó, prontinho. Ó, preparei o prato agora pra mostrar pra vocês. Gente, olha o molho que dá. Ó, maravilhoso. O cheiro tá muito bom. Vou provar agora. Pegar aqui um pouco. Sou meio desastrada, né, gente, pra pegar a comida. Hummm. 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 Cenoura tá molinha. Hummm. Hummm. Muito bom. Olha a batatinha também macia. Batatinha com farofinha. Hummm. 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 Muito bom. Muito bom mesmo. Delicioso. O frango tá top. Muito gostoso, gente. Saboroso demais. Muito bom. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí pra ajudar no canal. Compartilha com a família, com os amigos, tá bom? Pro YouTube também entender que vocês estão gostando do meu trabalho. Beijo pra todos vocês. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.